Salve, salve galera, vou fazer um videozinho aqui, vamos passar o andar 75 da Terra Secreta Vamos tirar aqui, vamos pôr um gelinho, daqui a pouco vocês vão entender porque esse gelo tá aqui Se vocês não entenderem também, eu não tô um pouco que puder, não, mentira, vai entender assim É, tá aqui, depois o pet cobra Tá aqui, pet cobra tá luta, luta É, vamos ativar as poçãozinhas, que são muito necessárias Mas de cobra no UFC baixa demais Depois do ar que eu acabar, vou mostrar no UFC com pet normal Batismo de 30kk Razoável batismo, razoável, tá bom Eu ativar aqui das poção, eu ativar Vou dar um outro aqui Não sei se não vai dar diferença, mas tá bom, vamos lá Andar 75 da Terra Bora lá, vamos ver o que acontece aqui Vamos ver, vamos ver Vai começar a putaria, hein Ali é um lazarinha do chupador de tiro, ó Vou apanhar igual uma vagabunda Vamos lá, batendo esse leão aqui Esse leão é difícil de morrer Vou mostrar mais que já começou ativando Diz que eu gosto, diz que eu gosto Vai cobrinha, vou precisar dos seus críticos cobrinha Vou precisar dos seus críticos que me aconteceu Quer ver, agora vocês vão entender o x da questão O porquê do gelo Ficoiando, ficoiando Hum, ó lá, ele bate, ele chupa os foguinhos lá Agora é a hora Ups, detalhe Tem sigela Bem suavão mesmo E pronto Você não recebe nenhum tipo de dano Já se foram duas palhetas Duas palhinhas se foram Vamos se gelar um pouquinho aqui E de novo o gelo salvou a gente Vamos lá cobrinha Vamos gritar fortemente Preciso muito do seu help A sua ajuda Hum, foguinho veio Vamos bater um pouco Porque não vai dar pra usar hit E já tem que usar gelo de novo Bom, acho que vai mais umas duas palhas pro saco aqui O paguei tá ficando tabuloso Vai, gasta só uma palha pelo mordor Aí só uma, ainda tenho duas Duas palhas Ainda tá suave Tá tudo controlado meu chapa Tá bem controlado meu chapa Vamos lá Ó, tem a hit Vamos bater tudo nessa vagabunda de novo Ué, de cobra não tá gritando? Ó lá, aí que começa o roubo De cobra não gritou Cês tá vendo aí, ó Cês tá vendo aí que de cobra não gritou Eu acho isso uma pouca vergonha Ó lá, ó lá, ó lá, ó Filma bem aí, produção Filma bem aí, ó Ó lá, de cobra não tá gritando Cê acha certo isso aí? Isso acontece no Brasil Tudo culpa do PT Então o PT vou botar meus críticos Não dá ponta não Meu Deus do céu Vou botar meus críticos essas porra Tomar no cu Fiquei nervoso pra caralho agora Cês lazarento, vou botar meus críticos Tá certo isso não Tá certo isso não Só tem uma palha Só vou começar a bater tudo Vejo que Deus quiser Ah, agora bota a gritar, né? Facilda de jegue louco Que raiva, cara Precisando que gritava nas outras rodadas Eu não gritou não Minha leopardo também tá Tá possessa minha leopardo, hein? Tá ativando mais aqui Guarda de zona Rapaz Hum, se eu tivesse um posex aqui, hein? Hum, o pior que eu tenho, hein? Não precisa ir lá pra garantir Porque eu acho que não vai matar, não Vamos lá, vamos lá Cobrinha Eu acho que nessa rodada Ele não bate no mim ainda, não Aí Agora começou a bater forte Matei Porra Passei essa porra, cacete De jegue, duro Caralho Ih, o coceio aqui deve ter feito barulho de inferno No fone aqui Que puto da vida, mano Vamos passar o andar de 76 Aí não vai dar Ai, meu Deus Vou morrer Uma batida que ela dá, eu vou morrer 40k de live com essa porra, cacete Não Vou morrer Bandei Ainda eu morro Eu não consigo matar ela, rapaz Ai, bosta Mandei mais forte Mas não tá certo Vai lá, muito live Ela tem, falou Vai lá, a porrada que vai ganhar 40k Puta que pariu Não aguento matar, não Muito forte essa porra aqui Eu tenho que voltar de live cheia Pelo menos eu recupero a tela Eu volto de live cheia Agora ela não bate Agora ela chama mais formiga Eu não dou conta de matar assim não Muito live que ela tem Só se eu tiver uma palha guardada Porque a formiga não tira nada Tira só um Se eu tiver uma palha Ah, eu podia ter usado um gelinho, né É, eu mosquei agora Se eu tiver uma palha segura, vamos ver Não tem palha Isso aí tudo dá palha no 76 75, caralho Vamos ver aqui Eu tenho recuperado ainda, tenho certeza Aí ó, vou continuar Vou passar essa porra aqui Você não manda não ser, filha da puta Que manda aqui sou eu Sou vagabunda Vai tomar pistolada na cara Piranha Vai apanhar igual uma cachorra Vamos passar essa porra aqui Hum, quase que eu erro do terceiro tiro ali Quase que não pega, hein Mas foi por pouco mesmo Ó, ela tá em 7k, você tá louco Na moral, na moral, na moral Hum, tirou pra cacete as formigas, hein As formigas tá cumbendo Não tá conseguindo nem tirar fãs, hein Tudo pra animir essas porra aí Vamos lá, vem mais formiguinha Lá vem mais as formiguinhas Agora vamos usar um kit Uma cobrinha Pois Descarta o champão na cara dessa piranha Vamos lá Isso, bate Bate, chega no meu povo Você vai tomar na cara agora Vai tomar na cara Vagabunda Ah, leopardo Você justamente ativa logo em seguida, hein Me ajuda aí, leopardo Pelo amor de Deus Me ajuda aí Dá um help aí Não quer ativar não? Nossa senhora, leopardo Miserinha Eu não ia matar também Ou ia Não, 80% Não tira no tatuco Um 30, sabe Muito pouco dano Não tira agora Não preciptei Não era tudo isso não O que eu queria Mas agora se eu der um tira Leopardo ativa Eu agradeço Ah, leopardo Ativa Eu sempre te amei Eu sempre te amei Leopardo Ativa, vagabunda Filha da mãe Olha lá Vou perder mais um pouco de like Por tua culpa Valeu, Rabeça Ah, aí vim Grande bosta Grande bosta Que vai vir temporar Grande bosta Uma bela e pedida Grande bosta Tomando o rap Agora você morre Agora Ah 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 Não acredito Não acredito Que eu abaixei o ângulo E não olhei Puta merda Eu mesmo me sabotei Ah, não Pelo amor de Deus Não acredito, não Eu me auto Me sabotei Não 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 é assim Não Não pode ser, não Não acredito Agora eu morro Esse bicho vai tirar um dano Do caralho Ah Não acredito Mas se bem que nem com aquele trem de vida Eu ia passar Tá vendo? Vai dar uma cacetada Em 60k Foi, hein? Olha lá Vamos que aguenta um trem desse Mas se eu virar 3 pornô Pra aguentar E é isso Só dei uma dica aí De como passar o andar 75 Pra ter a secreta nova aí Ficou bem legal Tá dando muito espírito de luta Esse trem aí Deixa eu Começar a cc aqui Pra você Ah, agora atirir O espira Porra do potencial Só porque eu ia mostrar a conta Filha da puta Vamos ativar Vamos ativar Vamos ativar É, trava mesmo Trava bastante Aqui Aqui Opa Ativou Essa é a minha conta O jeito que tá Atributos secundários Os pets Pet macaco Que é a ver amarela Pet mais ou menos aqui Minha montaria Vou ficar full Só notei full Por causa disso aqui, ó Olha o tanto de esmeralda aqui Muito consigo trocar Toda vez que eu Apareça Eu tô no serviço Mas é isso Espero que gostem da dica aí Pra passar o andar 105 Já falei demais Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Pra fortalecer a gente E é nóis Fui, cambado